E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e a Pedra Filosofal de Game Boy Color E bora lá então estar aqui com a nossa campanha E no último vídeo a gente teve aquela luta do Malfoy, né, na meia-noite na sala de troféus e tudo mais E agora a gente tem que salvar a Hermione do Trasgo, basicamente Vocês não vão a lugar algum, a decoração ainda não está pronta Ok, agora a gente tem que encontrar a Hermione, onde que ela está, eu não sei Provavelmente no banheiro das meninas lá, igual do filme Rony, você não fala comigo Tá bom então, né, a gente se vira Tentando sair de fininho, não enquanto eu estiver aqui Fique para o banquete Oh caramba Todas as portas estão fechadas, praticamente Você vê a Hermione? Ela está no banheiro das meninas do primeiro andar chorando Desesperadamente graças a você Oh não, eu não queria que isso acontecesse Todos para o grande salão, que a festa do dia das bruxas comece Caramba, mano, culpa do Harry, hein Trasgo Mas, 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 mas morras Achei que devia lhe dizer Igual do filme Monitores, levem os alunos de suas casas de volta aos dormitórios Imediatamente Como é que um Trasgo pôde entrar? Vai ver, o pirraça deixou ele entrar para pregar uma peça do dia das bruxas Espere um pouco Hermione não sabe que tem um Trasgo aqui Temos que avisá-la Precisamos nos apressar e encontrar a Hermione e Harry Sabemos que ela está em algum lugar no primeiro andar Sim, sabemos Ela está em algum banheiro no primeiro andar Agora, qual, onde que é Para a esquerda, se não me engano, era a ala do De coisa, né De Defesa de Oh meu Deus Transfiguração Aqui, aparentemente, não é um banheiro Ai, cadê os banheiros nesse lugar? Ué O que o Snape está fazendo aqui em cima? Preocupe-se com ele depois Precisamos encontrar a Hermione Você está sentindo esse cheiro? Sim, parece uma mistura de meias velhas e banheiro público Acho que estamos perto da Sonserina Rony, olha ele Onde ele está indo? O que foi isso? Hermione, o Trasgo me encontrou Harry, você precisa salvá-la Ok, achamos o banheiro então, né Espera aí, Rony, você vai ficar aqui? Você podia vir ajudar a gente, né Ok, já estamos aqui em luta E eu não estou 100% vivo É vivo não, né É inteiro Olha o que a quantidade que vai dar Zero Ai, caramba É de ferrar Um Ok, não é vermelho O que a gente tem que usar Ai, é Vingardinho Leviossa Não é igual do filme? Não fez nada Ô caramba Então tenta usar um incêndio Vamos testar todas as magias possíveis, né Pra ver qual que vai fazer mais efeito Um também Agora tem o verde milho só Uh, deu crítico Nossa, não tirou nada de vida Aí, verde milhos é a magia Pena que eu já estou morrendo, já Meu Deus É muita vida que eu perco Ok, verde milhos do Oi Tá, eu gastei muito tempo tentando descobrir qual que era Eu te tirei de lá bem a tempo Que sorte que Que sorte eu ter essa posição de cura Mas Hermione ainda está lá dentro Você precisa salvá-la Você está totalmente curado A gente tem a opção, na verdade, de De sair por aí Tentando melhorar, né Ficar mais forte Ou a gente também pode continuar aqui Tentando enfrentar ele Agora a gente já sabe a magia que Afeta ele Oh, flipendo não Oh, e flipendo, né A gente não tentou Será que vale a pena riscar? Nossa, um Então vamos pra verde milhos mesmo Meu Deus Vou ter que dar dois críticos E conseguir bloquear o golpe Se acontecer isso daí eu ganho Ó, um crítico Bloqueou? Não bloqueou Morri Caramba Eu tiro você bem na hora Ok Tá, vamos direto usar verde milhos Porque eu comecei usando flipendo E perdi um turno Que foi um turno que Poderia ter me salvo, né O jogo O jogo não, né A batalha Pegamos dois milhos Vinte já Será que agora já dá? A gente pode até tentar Tá mais forte, cinquenta e três Eu só precisava que ele errasse mais Eu só precisava que ele errasse mais Eu só precisava que ele errasse mais Depende da sorte aqui Mucosadinal se ano Isso é novo Eu gastei toda minha mana Agora eu ganho Tinha uma poção de cura absurda aqui Aê, caramba Ganhamos um novo feitiço Verde Midas Aê, caramba Verde Midas agora tá no level mais alto Agora que eu já não preciso mais dele, né Por enquanto Hermione, está tudo bem? Sim Eu acho O que aconteceu? E, Eka Estamos no meio das meninas Vocês três estavam procurando por aquele trasgo Vocês tiveram sorte de não serem mortos Eu saí procurando o trasgo Porque achei que podia enfrentá-lo sozinho Eu já li tudo sobre trasgos Se Rony e Harry não tivessem me encontrado Eu estaria morto agora Então é sua responsabilidade A Grifinória vai perder cinco pontos Agora, volte para o seu dormitório Nossa, mas a gente tá muito na frente ainda Quanto a vocês dois Não há muitos alunos Do primeiro ano Que pudesse enfrentar um trasgo Mantenha ex-adulto Cada um de vocês Ganha cinco pontos Para a Grifinória Podem ir É, eu lutei sozinho Na verdade, né Então Você derrotou o trasgo E salvou a Hermione Você sente que a nova combinação de cartas disponível Esse negócio de combinação aí Eu não fiz nenhuma até agora, hein Tá pra onde que a gente tem que ir agora? Pro dormitório, né Então vamos lá Era quinto andar Foi legal da sua parte No tirar da encreca daquele jeito Bem, vocês me salvaram Mesmo depois Do jeito que eu vim agindo Bom, acho que deveremos ser amigos Ajudar um ou outro Acho que derrotar um trasgo É o tipo de coisa Que torna as pessoas mais próximas Seremos amigos, então Nós devemos ter recebido mais pontos Para a nossa casa Por aquilo que fizemos Não acham? Eu tive uma ideia Vamos falar com o Hagrid Ele é o guarda-caça E sabe tudo sobre animais Talvez ele saiba alguma coisa Sobre o cachorro de três cabeças Eu não havia pensado nisso E se ele não souber Após que pode Após que pode descobrir Vamos lá Criatura maldita Me mordendo desse jeito Me mordendo desse jeito Como é que se pode ficar de olho Em três cabeças ao mesmo tempo? Desculpe, professor Mas o senhor está bem? O senhor está mancando Você está me espionando, Potter Talvez você devesse Prestar mais atenção Aos seus estudos E menos a assuntos Que não lhe digam a respeito Três cabeças? Ele tentou passar pelo cachorro De três cabeças E aposto como ele deixou Aquele trago entrar Para distrair a atenção de todos Vamos ver o Hagrid Meu Deus Ou eu estou lendo muito errado Ou o jogo está com um negócio errado Provavelmente sou eu Que estou lendo errado Então vamos atrás do Hagrid Então Pronto Estamos aqui Ora Ora Olá Eu não esperava ver você hoje Snape tentou passar pelo cachorro De três cabeças Durante a festa Do dia das bruxas Leu uma mordida Achamos que estava tentando roubar O que o cachorro estava guardando Como é que vocês sabem Da existência do fofo? Eu comprei em um grego Com um grego Que conheci num bar No ano passado E emprestei-o A Dumbledore Para guardar o É, esqueçam Guardar o que? Ouçam Vocês estão se metendo Em coisas que não são Da sua conta Esqueçam Aquele cachorro E esqueçam O que ele está guardando Isso é coisa do professor Dumbledore Com o Nicolau Flamel Então tem alguém Chamado Nicolau Flamel Metido na jogada, é? Não direi mais uma palavra Hagrid E sendo Hagrid Não é mesmo? Ah, já é Natal Agora a gente vai ganhar Nossa capa de invisibilidade E tudo mais Feliz Natal, Harry Feliz Natal, Rony Veja Nós recebemos presentes Mesmo que a maioria Dos outros alunos Não estejam por aqui Nós ainda podemos Nos divertir Feliz Natal Meus adoráveis calourinhos O que você quer, pirraça? Presentes 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 E estes parecem bons Oh, caramba Devolva nossos presentes, pirraça É melhor dar do que receber Mas na verdade O melhor mesmo É esconder coisas Vocês podem ficar com eles Se conseguirem encontrá-los Pirraça não vai conseguir Estragar o meu Natal Eu vou encontrar O meu presente Você tem uma escola enorme Vazia para procurá-lo Eu vou ficar por aqui E me certificar De que ele não vai pegar Mais nada Boa sorte agora Em te encontrar o pirraça Encontrei o presente Escondido Oh, caramba Agora ferrou Boa sorte Para eu encontrar ele A gente pode entrar aqui Acho que não, né Melhor não subir Hermione vai brigar Ah, tem um recado aqui Termine sua leitura Antes de ir embora Biblioteca Ok Agora onde que era a biblioteca Era nesse andar Acho que era nesse andar Você viu pirraça? Ele roubou meu presente de Natal Eu vi descendo do sexto andar Mas ele não estava carregando nada Sexto andar De que andar que a gente está? A gente está no quinto andar Ele desceu do sexto Ele está por aqui, então Digo Ele veio daqui, então Ah, caramba Será que está por aqui? Eu estou com medo dos bichos aqui Já tomei, quase tomei Ah, achei Plane de Natal Caraca, mano Como é que a gente encontrou isso? Que cagado Te peguei Você é da Grifinória Portanto, acho que devemos ir Ver a professora McGonagall Entrar no depósito do Filch É um caso sério, Harry Mas professora McGonagall Sem desculpas Já que é Natal Eu irei deduzir apenas um ponto Da Grifinória Agora vá andando Uau, um ponto E fique longe de lugares Que não lhe dizem respeito Olha, eu quase morri Tentando pegar o presente Caramba Então vamos voltar pro Pro Rony Acho que é isso, né? Rony, eu já consegui Encontrar o meu presente Foi rápido pra caramba Rony, eu encontrei Eu consegui encontrar o meu presente Ah lá Eu consegui o meu presente de volta Legal, vamos abri-los Para o Harry de Hagrid Uma flauta de madeira E parece que foi ele mesmo Quem fez Você recebeu flauta Ah, já sei pra quem A gente vai usar a flauta Oh, outro suéter Cor de tijolo Eu odeio o cor de tijolo Tem um bilhete aqui Do tio Walter E da tia Petunia Uma moeda de 50 pence Que simpático da parte deles Você recebeu uma moeda de 50 pence Veja, uma caixa grande De sapo de chocolate O bilhete diz que Quem mandou Foi a Hermione E tem uma carta De bruxas e bruxas famosas Com o Dumbledore aqui Essa deveria ser Uma carta boa para se ter Você recebeu Sapo de chocolate E uma carta De bruxas e bruxas famosas Rony ouça isso Diretor de Hogwarts Amigo de Nicolau Flamel Criador da Pedra Filosofal Então este é Nicolau Flamel E a Pedra Filosofal Talvez seja isso Que aquele cajão Está guardando Nós deveríamos tentar Descobrir mais Depois que terminarmos De abrir nossos presentes Abra aquele ali agora Se isso é o que eu penso que é É realmente raro E realmente valioso E o que é? É uma capa da invisibilidade Tenho certeza que é Experimente Você recebeu a capa Da invisibilidade É sim Olhe para baixo Eu estou invisível Veja Tem um bilhete Seu pai deixou isso Comigo antes de morrer Está na hora De devolvê-la a você Use-a bem Um Natal muito feliz Para você Eu daria qualquer coisa Para ter uma dessas Mas quem será Que deu para mim? Você recuperou o seu presente De Natal Mantendo o espírito De generosidade E o clube de casa É uma nova coleção de cartas Eu acho que vou experimentar a capa Eu acho que vou experimentar a capa Eu acho que vou experimentar a capa Ai meu Deus Essa biblioteca Não é? Eu acho que é Agora que andar que é Eu não sei Bom, vamos ver se a gente encontra a biblioteca aqui Ah, aqui é a biblioteca Agora eu posso ir até a receção reservada Eu estava no andar errado, mano Era aqui nos primeiros andares Eu adorei a saber Sobre o que é esse livro Quem está aí? Fazer esse barulho Tá com o que a gente faz aqui A gente tem que falar com ela? Não, né? Não faz nenhum sentido Escape da biblioteca Ah, tá Agora a gente tem que fugir da biblioteca Por aqui tem outra saída Te peguei Ora, ora, Harry Potter Eu peguei, Madame Pins Que? Fora do dormitório durante a noite Dentro da área reservada Se não me engano Se não me engano Dez pontos a menos para a sua casa Como punição Agora vá para o seu dormitório Pô, não faz nenhum sentido Como assim ele me pegou? Eu vou ser mais cuidadoso dessa vez Oh, meu Deus Ele vai ter que ir lá De novo Tá por onde que a gente tem que sair? Vou começar a andar de cima aqui Ah, não é? Ah, deu certo Ah, deu certo Ufa Tá, já esqueceu da biblioteca Agora a gente tem que voltar para o nosso... Ui, caramba Aí está você Ah, mano Dando um passeio noturno Não é, Potter? Isso irá custar cinco pontos a sua casa Agora volte para a cama Mano, mas não tem que voltar para a cama, não? Caramba, viu? Esses professores estão de zoas comigo Ok, vamos deixar o jogo salvo Ok Save State Isso aqui vai subir Sobe de novo Ah, já era Tá, não Download Mano, que raiva esse negócio Tá, por onde que a gente vai então? Essa madame na hora está aqui Depende de um jeito para subir Ou para descer, talvez Ah Eu não vejo ninguém, professor Nem eu Mas alguém está se esgueirando por aqui E eu quero saber quem é Eles bloquearam esse corredor Eu não acho que eu vou conseguir passar por eles Ele vai ter que seguir por aqui Agora a gente achou o lugar certo Aí, caramba Ah, sala precisa Com o espelho de Ogizade Um velho espelho O que ele está fazendo nessa sala vazia? Os olhos dela são como os meus E ele tem o meu cabelo Pai? Mãe? Então você descobriu os prazeres do espelho de Ogizade Professor Dumbledore De onde o senhor apareceu? Eu não preciso de uma capa para me tornar invisível Você é capaz de concluir O que o espelho de Ogizade te mostrou? Meus pais? Ele nos mostra o desejo mais íntimo de nossos corações Mas não é verdade Ele será levado para uma nova casa amanhã Por razões que eu não posso contar a você Agora, por que você não volta para a cama? E usa a capa Você pode se encrencar por estar fora do dormitório a essa hora Mas o Snape Eu mandei para a cama também Agora, preste-se e volte para a cama, Harry Ah, agora a gente vai vazar daqui, então Agora a gente pode ir para o dormitório E depois, provavelmente A gente vai para o sala Para o terceiro andar lá, né Fazer os desafios Para chegar até a Pedra Filosofal Pronto Você reflete sobre os acontecimentos recentes Depois de voltar do encontro com o espelho de Ogizade Tem uma nova combinação de cartas Não quero nem saber desse negócio Dia 7 As férias de Páscoa não são tão divertidas Quantas de Natal Tudo o que fazemos é estudar Os exames estão chegando Portanto, precisamos estudar Nós precisamos passar para você para o segundo ano Heaven, o que você está fazendo aqui? Ah, hum Só olhando E vocês? Não continuam procurando o Nicolau Flamel Continuam? Nós já descobrimos quem ele é E também já sabemos que o Fofo está guardando a Pedra Filo... Não saio gritando isso por aí Quem mais está guardando a pedra além do Fofo? Nunca se sabe quem pode estar ouvindo o que dizemos Venha falar comigo mais tarde O que você acha que Hagrid estava fazendo na sessão de dragões da biblioteca? Ele me disse que sempre quis ser um dragão Shhh, uma fã está ouvindo Vamos nos encontrar com o Hagrid agora Ah, a gente vai para... Para a floresta proibida ainda Nossa Ai meu Deus Parece que é um bicho aqui Tá, eu vou fazer o seguinte então, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui Já no próximo vídeo a gente continua Já está dando muito tempo já de vídeo Já 46 minutos de gravação aqui 46 minutos de gravação Enfim, então é isso Então eu vou encerrando o vídeo por aqui já Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei do seu sorriso Compartilhe em suas redes sociais Para lhe dar Na divulgação do canal Se tem trintaos E aí, tem o comentário abaixo também se dá E se inscreva no canal também Também esqueça de ativar o sininho Para receber a notificação E quando você tiver vídeo aqui no canal Então, pessoas, até a próxima Falou-se Transcrição e Legendas por Quintena Coelho